A Prefeitura de Manaus realizou nova fiscalização em bares e restaurantes nesta sexta-feira, 19 de maio. Desta vez, comerciantes do Shopping Ipanema receberam a visita de agentes da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno, CMF, Instituto Municipal de Planejamento Urbano, em PURB, e o Instituto Municipal de Fiscalização e Engenharia de Trânsito, Manaus Trans. Seguindo o procedimento adotado na última fiscalização na Praça do Eldorado, no dia 11 de maio, estes agentes iniciaram o processo de fiscalização e de esclarecimento. Nós fomos oficializados pelo Ministério Público para verificar a obstrução de logradouro, mesas de cadeira e pista de rolamento. E nós vamos verificar também a BITS, vamos verificar a publicidade deles. Na chegada dos agentes, foi possível conferir mesas e cadeiras em via público, que por lei é irregular. Constatado esse tipo de infração, o estabelecimento é notificado. Estamos fazendo essa parte para ver se nós consigamos que eles se regularizem, até se regularizem e ajudem até a população. Os comerciantes notificados têm um prazo de 24 horas para regularização.